Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Cris Brown. Eu sou Leandro Caffes e está no ar mais um Cris Brown News. Então já aperta o botão de gostei e vamos começar na ação Team Breezy. O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. DreamWorks Waterpark, June 14, 2024. Press the like button, and let's pass the video now Nation Team Breezy. Pool Party with Breezy. I love how much he loves his fans. Cris Brown's tour is being too amazing. Intro of Cris Brown's 11-11 tour in New York, June 14, 2024. Are amazing, see. Did you like to see Cris Brown and his team? Leave your answer in the comments below. CB Mania, bringing information and the best content about Cris Brown 24 hours a day to Team Breezy. Team Breezy always, the best fans in the world, loyalty always, long live. Faça a estrena do novo áudio quelebral, o 11-11. Vamos Team Breezy, vamos! Como é bom ser Team Breezy, fã dessa lenda viva chamada Cris Brown. É simplesmente demais. Assista outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos nação Team Breezy! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Cris Brown. Os melhores conteúdos sobre a lenda viva Cris Brown é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui nação de Breezy! Deus não te abandona e nunca irá te abandonar. Apenas tenha fé, a sua vitória vai chegar. Apenas tenha fé, a sua vitória vai chegar. E até Patrícia do estado Apenas tenha fé, se você gostou, excepção de hair para o seu Leto. Transcrição e Legendas Pedro Negri